Para você que se liga no canal do blog do Augusto Júnior no YouTube, hoje mais uma atração. Desta vez apresentaremos o Castelinho dos Tucuns e a Furna do Mocego, dois dos mais importantes sítios arqueológicos de nossa região. Mas antes, eu gostaria de pedir para continuarem acessando o canal do blog do Augusto Júnior, curta nossas publicações, compartilhe com os amigos, principalmente as pessoas que ainda não são inscritas, que se inscrevam no canal. O canal do blog do Augusto Júnior no YouTube, assim como o blog do Augusto Júnior no blogspot.com e também nossa fanpage no Facebook, tem o objetivo de divulgar os aspectos históricos, turísticos e geográficos da região de Castelo Piauí, bem como a nossa rica cultura. Estamos na localidade Tucuns dos Miguel, localidade extra que dista aproximadamente 20 quilômetros da sede do município de Castelo do Piauí. Aqui estão localizados dois dos mais importantes sítios arqueológicos na imensidão que é a cidade de Castelo do Piauí, o Castelinho dos Tucuns e a Furna do Mocego. A localidade Tucum dos Miguel tem esse nome porque aqui se fixaram primeiramente a família Miguel, o senhor Cícero Miguel dos Reis e pai de Antônio Miguel e também de Raimundo Miguel, onde nós podemos observar aqui a casa dele. O Raimundo Miguel é uma figura muito conhecida na cidade de Castelo. Dizem, não posso aqui afirmar, que Raimundo Miguel era pai de mais de 50 filhos, mas isso aqui é pauta para outro vídeo que será contado no blog do Augusto Júnior. Então vamos nessa conhecer mais sobre esses dois importantes sítios de nossa região. Música Música Encravado em meio a uma vegetação de difícil acesso, em uma espécie de transição entre a Caatinga e o Cerrado, o Castelinho dos Tucuns é mais um castelo da terra dos castelos. Torres, fachadas, literalmente o Castelo dos Tucuns é muito semelhante a um pequeno castelo medieval. As imagens do nosso cinegrafista Igor Rafael, vocês irão ver algumas entradas, alguns salões e torres que lembram castelos medievais europeus. Certamente esse lugar guarda muitos indícios da presença do homem primitivo. Além das pinturas, numerosas pinturas, rupestres, que enfeitam as suas paredes, aqui também nós encontramos os chamados pilões de pedras. Música Caminhando aqui por dentro do Castelinho dos Tucuns, já conseguimos avistar alguns pilões de pedra. Como vocês veem aqui nas imagens, buracos feitos, utilizando material lítico, cavado na própria rocha, para o preparo, talvez, de alimentos, pisar uma carne, ou até mesmo preparar as tintas da qual eram feitas as pinturas. Então, os pilões de pedras também são fortes indícios da presença indígena na região e, por assim dizer, quem sabe também do homem primitivo. Música Como vocês podem ver nas imagens, captadas na lente da câmera do cinegrafista Igor Rafael, o Castelinho dos Tucuns apresenta um grande número de pinturas rupestres. Estas apresentam um misto entre grafismo puro, que é característica da tradição geométrica, com figuras isomorfas apresentadas de forma estática. O Castelinho dos Tucuns, que disto apenas 20 quilômetros da sede do incêndio de Castelo Piauí, é mais um sítio arqueológico mostrado no canal do blog Augusto Júnior no YouTube. Um verdadeiro tesouro arqueológico em meio a uma vegetação de difícil acesso cercada por formações rocholas. Música Como falamos anteriormente, é importantíssimo a presença de pessoas que conheçam o lugar. Estamos aqui com o Adão, mora em Castelo Piauí, mas seus familiares todos são daqui dessa região. O Adão, filho do senhor Kim Miguel, morador local, Adão também conhece muito a região. E estamos aqui também com o Luiz. Quem sabe um dia não vai ser um guia de turismo aqui local. Luiz é filho de um morador daqui da região. Luiz Miguel conhece toda a bifurcação, todo o caminho que leva ao Castelinho e também à Forna do Mocego, que será o lugar que a gente irá mostrar mais esse sítio arqueológico daqui da localidade Tucum dos Miguel. Música Não precisa dizer mais nada. As imagens falam por si só. Vegetação totalmente fechada. Os maribondos já me pegaram. Cansação também. Mas gostamos do que fazemos. E as imagens valerão a pena quando chegarmos lá. Luiz, matéria, guia local, está lá na frente. Só vou passar depois que o nosso amigo Adão está abrindo o caminho aí. Mas é isso mesmo. Já já chegaremos à Forna do Mocego. E aí E aí E aí Cansaço, suor para alcançar a entrada da forna do morcego. Mas vamos lá, é o nosso trabalho, então seguiremos e iremos mostrar mais esse sítio arqueológico de nossa região. Já caminhamos um bom tempo e ainda não conseguimos encontrar essa imagem que está aparecendo para vocês aí. De um animal e uma espécie de um lagarto, como se o animal estivesse escalando, subindo o paredão. Já faz um bom tempo que eu andei aqui, talvez cinco ou seis anos. Estamos aqui com duas pessoas da região que, apesar de já ter andado aqui várias vezes, não sabem onde fica essa figura. Mas, apesar de não ter encontrado ela, está valendo a pena, porque encontramos outras pinturas e estamos praticamente desbravando alguns lugares. Iremos tentar subir ao topo para mostrar imagens da região de um plano mais alto. Muitos blocos de rochas. Aqui são rochas originárias da compactação de sedimentos, agregação de blocos de rochas que se juntaram e fizeram, e deram origem, melhor dizendo, a essas rochas. Rochas sedimentares, especificamente aqui, são rochas areníticas, rochas sedimentares que se formaram há milhões de anos, com o passar das eras geológicas, pela compactação de sedimentos. Depois da caminhada da volta, e de percorrermos quase um quilômetro, em meio à vegetação fechada, o sol já passa de meio-dia, por aqui finalizamos mais um trabalho para o canal do blog do Augusto Junho no YouTube. Antes, gostaria de agradecer ao meu amigo Edilson Bezerra, pelo apoio e pela sua gestão de pauta. Estamos aqui na localidade do Cundúr, Miguel. Aproveitar e mostrar para o Edilson matar a saudade. O pessoal aí já na hora do almoço. Agradecer também a recepção aqui do Joacel, sua esposa, também o Adão, o Luiz, que esteve juntamente comigo, e o cinegrafista Igor Rafael nas imagens. O blog do Augusto Junho, sempre divulgando os aspectos históricos, turísticos e geográficos da cidade de Castelo do Piauí, bem como a nossa rica cultura. E aí 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 Legenda Adriana Zanotto